Olá, nós chegamos na terça-feira e o tema do nosso estudo de hoje é A base da nossa justificação. E segundo o texto, base do tema de hoje, que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Nossa justiça, ela está unicamente baseada na fé. É o que temos falado durante essa semana. Entenda que quando se fala de fé, não estamos querendo dizer que quando você exerce fé em Cristo Jesus, você está tendo parte na salvação. Afinal de contas, a salvação foi totalmente garantida, comprada, lá na cruz do Calvário. Mesmo a minha fé, não exerce nenhum poder na minha salvação. Mas o texto nos deixa muito claro que a base da nossa fé, onde tudo começa, a nossa justificação começa aí, na fé em Cristo Jesus. Encontramos na lição de hoje uma coisa que fica muito clara para todos nós. Quando você se encontra com Cristo, e então decide viver uma vida com Cristo, naturalmente a sua fé está sendo exercida e a palavra fé, naturalmente interligada à fidelidade, não à nossa. A fidelidade de Cristo vem então abarcar tudo que nós estamos falando, a justificação pela fé. Quando nós nos deparamos com esse tema da justificação pela fé, naturalmente, estamos falando do que Cristo fez por nós e que tudo aquilo foi valioso, o preço suficiente para a minha e para a sua salvação. Grave isso também, porque a salvação é um tema amplamente estudado, mas às vezes não entendemos muito bem. E a lição dessa semana tem te ensinado que a justificação pela fé, ou ser justo perante Deus, tem base na minha, na sua fé, mas antes disso, veio o sacrifício de Jesus como sendo suficiente para todos nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.